Eu vá com você Em um risco, eu lamento Com a dor Ou se diz, Senhor, não posso tocar Pois a boca é tão grande Que estou quase a tensão de mar Olha, filho, puxarei-se em minha história Eu pedi um todo de glória Pra morrer por ti Cada luma Vem lá de Jerusalém Cada paz Que é na água Amada a luma e sangue Vem cá, o Antônio Uma coroa Vem cá, o Antônio Vem cá, o Antônio Amém Amém Que é o Antônio Pai, que é o Antônio Nesta hora, meus amigos me desprezaram Mão servido por presenças e negros O aluno, o aluno, o aluno, o aluno que ressuscitei Eu adorei pelos meus olhos, mas também amarei E por isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Eu sou viva, todos possam ver o bem Nós somos valentemente, e nós somos santos de amor pra você Eu sou viva, todos possam ver o bem 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 Meu Deus, eu sou viva, todos possam ver o bem O Senhor está aqui, meu Deus Glória!